Por uma mulher, e depois encontrar esse amor, meu senhor, nos braços de um tipo qualquer. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, e por ele quase morrer. E depois encontrá-la nos braços que nenhum pedaço do teu pode ter. Há pessoas com nervos de aço, sem sangue nas veias e sem coração. Mas não sei se passando o que eu passo, talvez não esboce qualquer reação. Eu não sei se o que eu trago no peito é ciúme, despeito, amizade ou dor. Eu só sei é que quando há Deus, me dá um desejo de morte ou de dor.